E gente linda, hoje teremos mais um vídeo de personalização. Mas antes, não esquece de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito, porque ainda vem muita novidade por aí. E agora sim, blá blá blá, que a gente tá aqui, pra quê? Pra personalizar, né? Bora lá? 1, 2, 3, let's go! E eu escolhi o meu Samsung A72 para fazer essa personalização de Natal, mas já lembrando que você pode fazer essa personalização em qualquer Android que aceite widgets. Então, se você tem um Samsung, um Motorola, um LG ou até mesmo um outro Samsung que não tem a mesma função que o meu, não tem problema, você vai conseguir fazer essa personalização, é só adaptar. Então, bora fazer! Como eu não tenho nenhuma capinha vermelha para o A72 e também não tenho uma capinha de Natal, Eu vou utilizar essa capinha que é bem colorida e é begezinha, que vai combinar com o fundo da nossa personalização. E aliás, eu amo essa capinha, ela tem essa parte aqui, ó, super prática, que você pode segurar o seu celular pra evitar que alguém venha e puxe da sua mão quando você estiver distraída. Então, super vale a pena, não sei se vocês viram na televisão, mas tentaram lá pegar o celular da repórter e sorte que ela estava usando esse tipo de capinha. Eu comprei na Shein, se ainda estiver disponível, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês e também lá no blog. Olha que gracinha, gente, é maravilhosa essa capinha. Eu estou utilizando essa personalização também maravilhosa que eu fiz aqui no canal desse gatinho, eu achei muito linda, mas vou precisar tirar para fazer a personalização do Natal. Eu vou começar aplicando um teminha nos ícones e aí vai ser a parte que você vai precisar adaptar. Se você tiver um Samsung, você vai fazer um movimento de pinça na tela, vem aqui em temas, entra na loja da Samsung e aí você vai clicar aqui na opção ícones e vai vir na busca e vai buscar pelo tema que eu vou deixar o nome pra vocês. Como eu já baixei, eu venho aqui em My Stuff, venho aqui em ícones e vou aplicar esse tema apenas nos ícones, não vou aplicar no telefone todo. O nome do tema é White Christmas, The Eyes in Dry. Os ícones desse teminha são maravilhosos, lindíssimos e nós vamos aplicar. Se você tiver um Xiaomi, eu recomendo esse tema para os ícones apenas. Esses ícones são bem bonitos, bem lindinhos, vale muito a pena você usar. Ou claro, se você achar um mais bonito, também tranquilo, vai ficar uma graça. Agora, se você tem um Motorola ou um outro Android e não tem loja de temas, você pode utilizar os aplicativos normais, coloridos, que vai ficar bem legal, ou você pode fazer ícones ou baixar ícones, que aqui no canal já tem ícones vermelhos. Eu estou fazendo uma semana de recordações, de personalizações de Natal e com certeza tem alguns ícones vermelhos que vocês podem baixar e utilizar nessa personalização. Teminha aplicado, eu vou ver aqui e vou remover esses dois widgets. E reparem que nem todos os ícones são vermelhos com branco. Alguns têm aqui o símbolo do próprio aplicativo. Esses eu não vou usar. Ou talvez use apenas, por exemplo, o YouTube porque já é vermelho e branco. Ou o Pinterest porque é vermelho e branco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar todos os ícones que eu vou utilizar para a primeira e segunda telinha. Vou remover esses widgets e já volto para mostrar a vocês como ficou. Prontinho, gente. Já arrumei os meus ícones aqui bem bonitinhos. Como eu disse, eu utilizei aqui o Pinterest porque é vermelhinho, mas é a critério de cada um. E agora, eu vou trocar o wallpaper da tela de bloqueio. Na tela de bloqueio, eu vou usar esse wallpaper que eu mesma fiz essa montagem. Fiz essa parte aqui de cima e fiz aqui a montagem do Merry Christmas. E eu achei que ficou bem lindão. Vou vir aqui nos três pontinhos, definir como papel de parede da tela de bloqueio. Para mim, está perfeito do jeito que está. Vou vir aqui e concluído. E vamos ver como ficou a nossa telinha de bloqueio. Olha que coisa linda, gente. Maravilhosa. Maravilhosa, estou mega apaixonada por esse wallpaper. Achei que ficou demais. Porque aqui tem as casinhas e lá em cima o Papai Noel está passando. Amei. E o meu relógio, ele está com essa cor verdinha. Caso você não saiba como mudar a cor do relógio, você vai vir aqui em configurações. Vai rolar a tela. Tela de bloqueio. Tela de bloqueio. Então, clica no relógio e vem aqui e escolhe a corzinha que você quer colocar no seu relógio. E reparem também que vai ficar aqui na frente, na telinha de bloqueio, os ícones do tema. Fica muito lindo, gente. Então, essa daqui vai ser a nossa telinha de bloqueio. Na tela inicial, eu vou utilizar esse wallpaper, que foi a base que eu utilizei para criar o wallpaper da tela de bloqueio. Então, três pontinhos, definir com o papel de parede da tela inicial e concluído, porque não tem muito mistério. Vou sair e olha como combina. Perfeito. Também gostaria de lembrar que eu vou deixar um link para download na descrição desse vídeo para vocês. Esse link vai trazer vocês aqui para o meu blog, diretamente para a postagem dessa personalização. É só vocês rolarem a tela e vocês vão encontrar aqui um botão para fazer download das imagens e outro para fazer download dos widgets. E aqui embaixo vocês vão encontrar código, se houver algum código de cor, mas eu acredito que não. E os aplicativos utilizados na personalização e vídeos relacionados, como por exemplo, tem esse aqui de widget de OS na tela de bloqueio de Samsung. É só clicar na foto e vai levar vocês direto para o vídeo onde eu ensino a fazer essas coisas. E caso você ainda não conheça, esse aqui é o meu Pinterest. Aqui em Criados tem vários pins maravilhosos de personalização, de aplicativos, de viagens, de receitas, várias coisas que eu posto aqui. E nos meus outros dois canais. E em Salvos tem aquela paixinha mega especial que a gente vai fazer o sorteio agora. E bora lá para o lado esquerdo hoje. Vai ser essa aqui a minha mão, vai ser essa daqui. Essa personalização foi inspirada na personalização da mini baby que eu fiz, rosinha, maravilhosa. Também fiquei mega apaixonada por essa personalização. Eu fiz quando eu viajei para combinar com uma capinha que ela tem a alcinha para você utilizar como bolsa. É maravilhosa essa capinha. Enfim, a personalização está perfeita, está muito linda. Vamos ver quem fez. Foi a Juciara Barbosa. Ju, adorei a personalização. E você não esqueça, se fizer uma personalização inspirada nessa aposta aqui no Pinterest, me marca. Que quem sabe você também não aparece em um vídeo aqui no canal. E voltando para a nossa personalização, eu vou adicionar os widgets da tela inicial. Então vou fazer movimento de pinça, vou vir em widgets. E eu vou utilizar nessa personalização o KWGT. Vou puxar aqui para cima, vou abrir, desmarcar, dar um toque. E vou buscar aqui o widget que eu vou utilizar nessa personalização. Vou usar esse widget, já está no tamanho certinho. Lembrando que eu estou utilizando uma grade 6x4 ou 4x6, mas é 6 assim e 4 assim. E esse widget é de um pack chamado Rudy. Eu só adaptei, mudei a letra um pouquinho e as cores. Vou vir aqui, vou salvar, vou sair. Mas lembrando que eu vou disponibilizar esses widgets para vocês, sem problema nenhum. Agora eu vou pressionar a tela, vou vir em widgets novamente e vou buscar aqui o KWGT. Mas eu vou pegar o 2x2 e vou jogar aqui em cima. Vou desmarcar, vou dar um toque e vou buscar o próximo widget. Eu vou usar esse widget aqui que eu criei do zero. Vou salvar, vou sair. E é um widget de bateria que se a bateria estiver 100%, a árvore vai estar verde escuro. Conforme a bateria for acabando, a árvore vai ficando vermelha. E aqui tem o indicador ali da bateria, da porcentagem. Ficou muito alta, eu vou descer aqui um pouquinho e vou pressionar a tela. Vou vir em widgets e vou buscar aqui um widget que eu gosto muito de usar. Eu acho que todo mundo curte muito esse widget, que é o widget do Google. E eu quero essa opção aqui da pesquisa. Vou desmarcar e já tá na cor que eu quero. Lembrando que se você não sabe como mudar o formato e a cor dessa barrinha do Google sem instalar aplicativos, aqui no canal já tem um vídeo explicando como. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês. E essa daqui vai ser a nossa telinha número 1, que eu estou adorando. Eu achei maravilhosa, super colorida, super nas cores de Natal. Espero que vocês também estejam gostando. Vamos para a telinha número 2. Aqui na telinha número 2, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Se você quiser, você pode adicionar sua imagem através do Simple Photo Widget, do próprio widget de galeria do seu telefone, se você tiver um Xiaomi ou um Samsung. Você pode adicionar através do Idiotopia, enfim. Tem uma infinidade de aplicativos que você pode utilizar para aplicar as suas imagens. Vai depender da escolha de vocês. Eu acho que o KWGT é mais completo, porque você tem como ajustar a imagem pra pegar no espaço todo. Mas é a critério de cada um. Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar a primeira imagem utilizando o KWGT. Vou adicionar a tela, vou vir em Widget, vou pegar aqui o KWGT, vou pegar o 2x2 mesmo, não tem problema. Vou descer ele aqui um pouquinho. Vou jogar isso pra cá. Marcar aqui e abrir. Vou dar um toque. Vou vir aqui em Criar. Vou vir aqui no maisinho. Vou clicar em Imagem. Vou vir aqui embaixo em Imagem. E vou clicar em Escolher Imagem. Daí, vou na galeria e vou buscar a imagem que eu vou utilizar. Vou usar essa daqui. Vou vir aqui em Largura e vou aumentar essa imagem. Aqui você consegue controlar o tamanho. Nos outros aplicativos, nem tanto. Então, vou vir aqui em Posição. E vou jogar um pouquinho aqui pra esquerda pra centralizar. Vou vir aqui, vou salvar. Vou sair. E olha como fica perfeito. Preenche todo o espaço. Agora, eu vou adicionar outra, utilizando o Widget da galeria. Então, vou pressionar, vou vir em Widget. E vou buscar aqui, Galeria. Vou pegar, vou jogar aqui em cima. Desmarcar, pressionar. Vir aqui em Configurações. E eu vou vir aqui em Imagens a serem exibidas. Vou escolher Selecionar Imagens. E vou na galeria buscar a imagem. Vou usar essa daqui, concluído. Vou deixar em Método de Exibição, centralizar e preencher o Widget. E vou salvar. E aí, você vai perceber que eu não tenho muito como mexer no tamanho dessa imagem. Por isso, eu prefiro KWGT. E eu vou repetir esse processo pra adicionar a outra imagem aqui. E já volto com vocês. E prontinho, gente. Já adicionei a imagem. Essa aqui é a nossa telinha número 2. Nós agora temos uma personalização de Natal linda, perfeita, maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar. E inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho